No resultado parcial da Polícia Rodoviária Federal neste feriado prolongado, a Lei Seca afastou 33 motoristas que estavam dirigindo alcoolizados. Pelo menos 11 foram presos. Para a PRF, um número alto, comparando a operações passadas. Ao contabilizar estas informações do trabalho da PRF este final de semana, fizemos uma ligeira comparação com os últimos finais de semana e esse número é muito superior aos dados que tínhamos verificado em relação à ingestão de bebida alcoólica. É preocupante, como você falou, afinal nós temos informações bastante seguras de que os acidentes mais graves e aqueles que provocam a morte das pessoas, eles têm uma estreita relação com o motorista embriagado. Nas rodovias federais piauienses, foram registrados até agora 20 acidentes, 6 feridos e 1 morte. Dois veículos roubados foram recuperados pela PRF neste final de semana. Para o feriado do dia de finados, no próximo sábado, a Polícia Rodoviária Federal vai continuar com a fiscalização mais rígida. Temos sempre uma preocupação em relação aos feriados, é o momento em que sempre aumenta o deslocamento de pessoas utilizando as rodovias aqui no Estado e por isso mesmo há necessidade de disciplinar o trânsito e estar presente nas rodovias para evitar as imprudências, demonstrar aos motoristas que a Polícia Rodoviária estar presente para disciplinar o trânsito, como eu falei, mas também, se houver necessidade, ações de repressão àqueles motoristas que cometem as infrações, infrações estas que são capazes de produzir os acidentes e produzir as mortes. Então, vamos lá.